Oração para os pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O poder do Pai e do Filho que está em mim, abre as portas e facilita o meu andar. Retira os espinhos por onde eu passar. Com sua bênção, os meus pés estão hábitos a entrar em qualquer lugar. Com o Divino Espírito trabalhando em mim, me protegendo, nada me será atingido. Por seu amor, Pai, todas as coisas serão resolvidas, sem briga nem discórdia. As minhas dores terão sempre remédio. Minha vida será tranquila e livre de qualquer problema pesado. Amém.